Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Deu um bug ai, que bosta, não é galera, deu um bug ai? Opa ela fugiu, mas pera ai, agora a gente vai ter que procurar ela aqui no jardim botânico, bora procurar ela então, como sempre ele, olha que nesse jogo você vai encontrar diferentes velões né, parece que ela vai estar pra cá, poxa, deixa eu ir pro Superman, cadê? Qual meu Deus, qual é? Bora meu Deus, ai agora deu, bora, agora sim, bom, fugiu né? Agora tu, eu vou te achar de novo, bora achar ela de novo velho, ela deve estar lá mais pra cima né, então bora Opa, agora tu vai ver, vai, essa bicha ai me estresse, não tem mais onde subir então, toma, opa, a galera quer saber, eu acho que eu não vou é, 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 comprar ela não, por causa que eu estou ficando sem dinheiro, deixa ai, dá pra vocês verem como é que é, opa Vixe, o flash aqui ficou rápido, vixe mãe, eita, calma flash, calma, calma Cadê? 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 Cadê a saída? Tá, que mais a gente conseguiu, é, derrotar ela, e daí já é uma coisa, e... Aproveitando que a gente tá perto aqui do, é, de Arcan Asylum, né, do Asilo Arca, ó aqui ó, como tá escrito aqui né, que é... do lado aqui E liberou mais coisas, como sempre, pra gente liberar mais coisas, a gente tem que ir nesses computadores pra liberar vilão em mais áreas Ok Pelo menos o... não preciso aqui de fazer mais coisas Epa Se não me engano tem... opa Aí, como eu disse, vinte e cinco mil... não deixa É, como eu disse, é... No vídeo anterior, pra quem não viu, é... tem esses portõezinhos aí, que a gente pode abrir e liberar, é, outros personagens também Olha, ó, como esse é policial aqui, só que eu não vou comprar ele não, eu quero ficar sem dinheiro Bora procurar... aqui o Otopelão Estou esperando Opa, é o Capitão Boomerang Ele liberou outra fase aqui O que eu posso fazer para você, senhor? Agora, bora ir lá nele O estranho é que o Capitão Boomerang é o inimigo do Flash, pra quem não sabe Eu acho, né, não sei muito o idade desse aí da Marvel, até que eu sei umas coisas, né, mas... Ele tá aqui Dessa vez não deu ponto E relaxem que ele é... tá aí difícil de deu, tá? Cadê? Opa Ué Pode dar certo Quer saber? Vai ser Boomerang pra tudo que é lá Bate aí 100 mil Caramba, até que ele é meio caro, hein Bora deixar ele aí, então Esses vilões, eles são fáceis de matar, né, galera Agora, bora aqui pro próximo Epa, pera aí Aí a gente liberou Deixa eu virar aqui o Super Mino, quer dizer, o Lanterna Verde É bom que vocês verem como é que é o Lanterna Verde A verdade é isso aqui, pode voar, claro Agora... Bora ver ali, ó Aqui tem outro inimigo, olha só, estamos aqui no parque de diversão Só que as pessoas, em vez das pessoas estarem se divertir, elas estão aqui, nossa Relaxa Relaxa, é só vocês verem aqui nesses daqui que não estão abertos É só você virar o Super Mino Ou você bota o local do personagem que tem raio laser E vira aqui Pronto, faço Trabalho Pronto, você sabe o que eu sempre digo? Fright makes right Apareceu ele o espantalho O que eu posso fazer para você, senhor? Cadê os pro Batman Ataque? Pronto Você sabe o que eu sempre digo? Fright makes right Bora enfrentar agora o espantalho Eita Caramba, espera aí Ai, o cara vai me matar Ai, o cara vai me matar Ai, cadê? Poxa Agora sim Agora tu vai ver Pronto Pronto Acabamos aqui com o espantalho Ele tá 125 mil Nossa, olha que eu não comprei nem mesmo no vilão Ai ai, que triste Bom, é... Eu quero descer Ai Então é... O que a gente pode fazer agora Então é... Deixa eu só liberar só mais essa... Eu vou liberar toda essa parte aqui, ó É de cima, né? Essa daqui fica pra depois Por isso que é daqui Por isso que é daqui Eita Daqui é só um negócio aqui do metrô Agora é a... Deixa eu entrar aqui Espeja No avião Apenas Se você se tornar mais do que um homem Você vai ser um superman Não, isto não é certo Uma legenda sim, uma legenda Aparece um novo vilão ali O que eu posso fazer para você, senhor? A liga dos assassinos, ele tem um rio que se chama Rio de Lázaro, que se uma pessoa entrar lá nele, aí fica imortal prático, eu acho que a ideia é a dúvida, eu consegui explicar. Outro bug que deu aqui, meu deus. E aí eu vou voltar, e agora onde é que ele está, ele está ali. E aí? E aí? Se você se tornar mais do que um homem, você se tornar um superman. Não, isso não é verdade, uma legenda. Sim, uma legenda. Tá bom, Rosago, bora acabar lá o cultivo. Pra falar a verdade, ele nem é muito fácil. Pronto. Sem medo, eu não vou comprar. Agora ir para o próximo. Ó, agora ir pra lá. o que ele está ali? Ah! 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 Opa o chapeneiro louco Pera aí, não liberou nada E essa parte daqui? people Pera a acabar a obra com ele E aí? Muito bem, então! Ué, chico! Morri Pronto, acabamos com ele 100 mil, caramba Esses caras estão tudo caros Eu sei galera que eu não estou liberando muitas coisas Eu só estou liberando vilões Mas é que eu estou sem muito tempo mesmo Apenas o flash é rápido o suficiente para montar novamente os objetos Lego desconstruídos Ok O legal do flash é esse daqui também Porque saca só que ele consegue fazer Aí conseguiu, aí Pronto, já está Bora vir aqui Você não tem tempo Apenas Você acha que você pode me parar? Eu sou o Lex Luthor Oh E um dos vilões que a gente teve que enfrentar aí na série do Lego Batman 2 Ai ai Que é o Lex Luthor Ele e o Kuni que são os principais vilões deste jogo O que você acha que você pode me parar? Eu sou o Lex Luthor Tá, 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 tá Bora vir agora Bora agora detonar ele Opa, desculpa aí Caramba, mas que vilão chato, hein Vai pro último Vai pro último Acho que esse daqui é o último Onde ele está? Vixe Tudo aí e tudo Tá aí doido Bora vir ali pro último Acho que esse daqui é o último Acho que esse daqui é o último É, eu quero descer, senhor, por favor Finalmente É, eu quero descer Bora ver quem é o vilão aí Na verdade eu já sei Mas que eu não quero contar Olha o crocodilo O que eu posso fazer para você, senhor? O que eu posso fazer para você, senhor? De novo Pra achar o crocodilo vocês tem aqui Tirar suas coisas primeiro Caramba, o cara morre até com ar Caramba Vixe Cara, tem... Cara, tem... Olha só, tem... Tem até esse veículo aqui 750 mil Meu irmão, eu não tenho nem dinheiro para comprar isso daí Olha aí Não dá Olha aí Nossa, mas esse jogo aqui tem cada coisa... Cala... É um instituto é, parece um instituto Eu sei que esse cara aí é barato mais Cada dinheiro é... É fácil Opa, saca só ele aí Bora agora, meu irmão Bora Bora agora, meu irmão Opa Opa, dois Batman Caramba, 255 mil ele Ah, 125 mil Ai ai, mas é cada coisa que é... Cara, nesse jogo Deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui em um... Em um prédio Eu acho que é isso Galera, micro Vitor da lexcopia Olha só Isso daqui Um milhão Um milhão Que que é isso? Ai... Meu Deus Bom, mas já tá bom de vídeo por agora, né galera Porque já deu ali uns... Os dois minutos de vídeo que tá aqui no meu, né E é... Não sei se esse vídeo vai sair hoje ainda Mas... É... Como sempre, né É... Para os novos inscritos que estão por vir E que... Já viram por casa agora O meu canal aí Tá com 37 inscritos Eu acredito, né E é... E é... Galera, se você gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal E no próximo vídeo É... E é... Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha Comenta aí embaixo Galera Até o próximo vídeo E eu... Fui Tchau Tchau